Bom, conversamos agora com o ex-deputado Sebastião Moura, deputado estadual, ex-presidente do Motoclube de São Luís. Qual doença e Sebastião Moura? Satisfação, doutor Sebastião, poder reencontrá-lo. Tudo bem comigo? Olha, tudo muito bem. O que importa na minha idade é a saúde. Estou aqui hoje, passeando, revendo os amigos. Esse é mais do que amigo, irmão, o bizuca. A gente se quer bem, a gente se gosta, então a gente não lida. Tadu, vamos falar um pouco de sua história, codoense, político, esportista. Fale pra gente dessas, eu diria que virtudes, né, o ex-deputado Sebastião Moura? Eu, codoense de todo o coração. São Sebastião me brindou que eu nascesse no dia da festa dele, por isso meu nome é Sebastião. Estudei fora, consegui me formar, fui o primeiro da família a conseguir um diploma de curso superior. Trabalhei muito em São Luís para ajudar meu pai e resolvi entrar na política. Tive sucesso, apesar de não ter tido ajuda e participação dos grandes, eu fui três vezes deputado estadual e não desonrei o nome de Codó e nem o meu. O senhor tem gratidão ao povo de Codó? Muito, muita gratidão mesmo. Eu ando aqui hoje, por exemplo, cheguei pela manhã, andei na cidade com muita felicidade nos olhos, porque Codó cresceu. As empresas de fora, quando vêm para cá, elas vêm porque vêm o sucesso econômico-financeiro do município de Codó. O senhor se ausentou da política, testado, por quê? Olha, eu não consegui implantar as minhas ideias revolucionárias. Eu tinha adversários até dentro do meu partido. E eu não podendo implantar as minhas ideias revolucionárias, eu resolvi sair e cuidar. Eu ainda tenho, nesse meu tempo de vida que falta, muita coisa boa para trazer para o povo e para Codó. Aqui o senhor constituiu inúmeros amigos, né? Grandes amizades em Codó. Não, em Codó não, no estado inteiro. Todo mundo que me conhecia, eles compartilhavam das minhas ideias e torciam para que eu tivesse sucesso. Ainda há tempo. Para finalizar, deputado, no esporte, Motoclube de São Luís, aqui você, o quê? Nacionalino em Codó? Olha, um time que tinha Reinaldo Zaidan como presidente, como dirigente, devia todo mundo ser nacional. Eu lembro muito das pessoas que faziam parte do futebol antigo, lembro muito das investidas de Reinaldo Zaidan. Reinaldo Zaidan tinha um jogador em Presidente Dutra chamado Chiquinho. Chiquinho vinha disputar uma partida na parte da tarde e saía de Presidente Dutra pela manhã de bicicleta. Nascesse hoje, estava no Barcelona ou no Real Madrid. O moto, deputado, o que representa na sua vida o Papão do Norte? Por enquanto, lembranças. Foi uma fase áurea e os torcedores lembram de mim com muita gratidão. Acabou a minha fase e eu deixo sempre o local aberto para que a pessoa que vai me suceder fique à vontade, sem sofrer a influência do presidente anterior. Aqui em Codó, tem um rapaz chamado Erivelto, já levei ele duas vezes com o compadre Rui Rei para São Luís, para ele fazer testes no moto e no Sampaio. E eu quero encerrar essa entrevista com você, dizendo o seguinte, não consegui, eu estou lutando em outro local para que o Erivelto possa ser um quadroense de destaque no futebol nacional. Deputado Sabato Moura, um grande abraço, satisfação poder reencontrá-lo. Sucesso, felicidade, saúde, ex-deputado Sabato Moura, um grande abraço. Abraço a você, obrigado aí pelo seu blog. E eu vou voltar, até porque eu tenho uns compromissos com o meu amigo Bizu, que eu vou voltar aqui mais vezes, mais constantemente. E a gente pode se encontrar, porque é um prazer falar do Esporte Maranhense. E aí, eu vou voltar aqui. E aí, eu vou voltar aqui.